Seja bem-vindo, seja bem-vinda pra mais um vídeo no canal Depois de mais de um mês fora, sem aparecer por aqui Eu estou de volta e dessa vez trago mais uma fangame mobile de Granny Chamada Granny Temal Que meus amigos, eu estava acompanhando essa fangame aqui E quando eu resolvi gravar um vídeo voltando com vocês Eu descobri que essa fangame aqui já tinha lançado Eu não sei se ela atualizou, eu a baixei quando lançou E eu estava com ela aqui instalada no meu celular E eu falei, é com ela mesmo que eu vou estar estreando este vídeo Então já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E se torna membro aí pra você receber vários benefícios Premiums é só R$1,99 Então bora conferir essa fangame Eu não joguei, então eu não sei nada E cara, antes que vocês me perguntem o porquê que eu fiquei um mês fora É porque eu estava trabalhando Eu não estava tendo tempo pra vir aqui e gravar pra vocês E estava uma rotina muito cansativa E agora que eu estou podendo gravar pra vocês Eu vou estar vendo se eu vou estar podendo gravar todo santo dia Como eu fazia antigamente Tá meus amigos, então bora jogar E eu vou estar jogando normalzera mesmo Cara, já dá pra perceber aqui no menu Essa fangame aqui Temos 5 inimigos 3 mulheres e 2 homens Que é o Slenderman Grandpa Granny A mãe da Slendrina E a Slendrina Né meus amigos, são 5 5 inimigos Né Então bora jogar Só deixa eu ver as dificuldades que tem aqui Tem o modo pratica O modo easy O modo normal O modo hard O modo nightmare Cara Eu vou jogar no modo Ios Não Eu não vou ser cagão não Cara Eu não vou ser cagão não Eu vou jogar no modo normal Tá bom que agora Que eu estou voltando Mas eu vou estar jogando no modo normalzera Porque eu não sou frango Quem me conhece Sabe Sabe muito bem Que eu não arrego pra Granny E muito menos Pra esses outros 4 integrantes Na família Ai né meus amigos Então bora Cara Se eu não te engano É Granny Temel Olha Eu tenho uma Velha impressão De ver você de novo Olha Eu tomei logo Mudo Crumpa Cara Gostei da Granny Já falando com a gente Né Ok Ok Meus amigos Que que é isso aqui Não sei Olha o velho Mano Olha o senhor Apaga Cara Já começamos bem Cara Eu ia falar Olha o senhor Apagadão Mano Grumpa Não estava morto Grumpa Estava dormindo Fomos Trolados Pera Pera Isso é cena de game over Cara Gente eu tenho Uma vida Uma Fucking Life Uma fucking life Cara Não É brincadeira Cara Não É brincadeira Que eu tenho Uma Fucking Life Cara Não Nem a pau Cara Nem a pau Tá Eu vou deixar Normalzera Mesmo Cara A gente não pode Chegar perto do Grumpa Beleza Cara Cara Mas eu não sabia Que a gente tinha Uma vida Cara Foi esculacho Meu também Mas é assim É com os erros Que a gente aprende Né Cara Ok Eu pulei a introdução E bora Cara Beleza Eu não posso chegar ali Perto do Grumpa Né Cara Ok Tá Aqui não dá pra me interagir Nope Cara Dá pra me aumentar a sensibilidade Não Ok Cara Como eu falei pra vocês Eu não sei Ah Tem um cadeado aqui Ó Eu não sei se essa Fangame Ela atualizou Tá É Eu preciso da chave Para desbloquear Esta porta Ok Será que é aquela chave Que tá no pescoço Do Grumpa Porque Eu já tava com esse jogo Aqui instalado Então eu não sei Se atualizou Tá Eu tô com a versão Que foi lançada A primeira Então eu Real não sei Cara Será que eu pego Agachado Porque eu não posso Chegar ali perto Do Grumpa Né Cara Mas o Grumpa Tá muito terrorista Hein Cara Os olhinhos Aberto Que cara é esse Que dorme com os olhos Aberto Né mano Será que é essa É essa mesmo Cara Tá A chave Ela aparece aqui Né cara Que parece ser Meu inventário Cara Ok Meus amigos O velhinho Está apagazinho Ó Ó Meu Deus Ai Meu Deus do céu Eu já encontrei Um inimigo Cara Sacanagem Né mano Parece que eu sou Num shopping Né mano Ai meu Deus Essa lendrina Ó Meu Deus do céu Ah não Nossa senhora Pera Despistar Esta velha Ai Eu vou despistar O caramba Eu vou morrer Se eu vim pra cá Ai meu Deus Vira o rosto Vira o rosto Nossa senhora É fuga Ai Me fudia Ai Ai meu Deus Eu tô num break Sem saída Cara Eu tô rodando Em círculos Ai meu Deus Quem tá atrás de mim Eu não sei Cara Eu só sei Que eu tô rodando Em círculo Ai parou Boa Stop it Stop it Ó Outro cadeado Cara Eu sou maior que a porta Cara Tá Eu não vi que tava escrito Tá Eu preciso da chave Do quarto Do background cave Ó meu Deus Tá Eu não tive tempo Pra explorar nada Cara Ai meu Deus Quem me viu Ai o Slenderman Ai meu Deus Espera Ai meu Deus Oh my God Opa Olha o pé de cabra Tá Não sei onde eu uso Ai Ai Que susto Eu vou morrer Não tem o que eu fazer Cara Não tem o que eu fazer Mano Eu dei de cara Com a velha Eu dei literalmente De cara Com a velha Mano Eu vou pôr isso aqui Não faço Cara São cinco inimigos Eu tenho uma vida Você tá de geração Com a minha cara Né Cara Eu gostei Que a Granny Fala com a gente Cara Ela dá um chute Na nossa cara Mano A Granny Ela Ela dá um chute Na nossa cara Né cara A Granny já tá cansada Da gente dando fuga Nela cara Uma vida É foda Uma vida é foda Cara Uma vida é foda Mano Vou pôr no fácil Agora Vou pôr no fácil Eu sou radical Agora Eu sou radical Vou pôr no fácil Tá Cinco Cara Cinco é muito foda Mano Não dá Cinco Não dá Eu achei que eu não ia arregar Mais uma vida Cara Eu vou ficar aqui até amanhã Jogando Eu não sei nem o que eu tenho que fazer Cara Ok Pelo menos do quarto Eu sei sair Né Pelo menos do quarto Eu sei sair Né Apanhei Apanhei Mas do quarto Eu sei sair Acho que eu não posso chegar muito perto do Grampa Quantos itens será que eu posso Levar aqui nesse inventário Não sei também Não faço a mínima ideia Tá Da outra vez a gente foi pra lá Olha um painel Cara Da outra vez a gente foi pra lá Dessa vez eu vou tentar vir pra cá Ó Tá Eu preciso da Mastery Key Talvez é aqui que eu saio desse shopping Eu não sei se aqui é um shopping Né Cara Ó Meu Deus Cara Eu tô com medo Tem alguma coisa que tem Ó Ok Cara Ai meu Deus Os olhinhos brancos Os olhinhos brancos Ó meu Deus Não foi aqui não Eu achei o bagulho Acho que eles não ficam no mesmo lugar Né cara Espera Eu vou olhando nesses bancos Vou me fuder já E esse painel aqui Qual que é desse painel aqui mano Dá pra me interagir com alguma coisa Olha dá Tá É Eu preciso da chave Tá Eu preciso da chave Pra Pra pegar alguma coisa ali Cara Ai meu Deus Slender Minha filha da mãe Opa O pé de cabra aqui Eu ainda não sei onde que eu vou usar Opa Aqui Achei a moeda E não dá pra interagir com a porta Cara Eu não entendi isso até agora Oh meu Deus Olha um cartão Tá Eu posso levar mais de um item Pelo menos isso eu gostei Eu posso levar mais de um item Cara Ai meu Deus Oh my God Oh my God Cara Eu não consigo mesmo Interagir com essa porta Cara Pra que que tem porta Aqui então Cara Se eu não consigo interagir Mano Meu Deus A lixeirinha Dá pra interagir com ela Não Ok Cara Eu não sei Aonde que eu uso os itens Tá Eu vou fuçando em tudo Talvez eu consiga achar Talvez algum quadro Ou não E se Ai meu Deus Alguém me viu Foi a mãe da Slendrina Sempre quando dá essa alagada Cara Porque alguém me viu O barulho tá alto Eu não tô conseguindo nem escutar O que eu tô falando Vai morrer Nossa Dibrei Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Agora eu vou me ferrar Gostoso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu acertei na cagada Mas tá bom Eita porra Gente eu juro Meu Deus Pera Eu acho que eu matei eles Eu não sei o que eu fiz Aparecer o Granny Apareceu o Granny Dois minutos Rampar dois minutos Alguma coisa eu fiz Eu acho que eu localtei eles Hein cara Meu Deus Eu tô num shopping mesmo Cara Gente Tá Cinco dias De pizza Ok Ok Cara Eu vi o bagulho ali E eu interagi Gente aqui agora O que que eu faço Olá Senhor Senhora Ajuda Man Ai o pé de cabra aqui Cara Nossa eu sou muito burro Eu sou muito burro Né cara Vamos ser sinceros Nossa eu sou muito burro Cara Um rolo Eu peguei esse rolo Não O que que eu vou fazer aqui Cara Eu vou fazer pizza Eu não sei fazer pizza Opa Eu não entendi porra nenhuma Ok Vamos ler o que tá escrito Tá É Está preso Na bandeja né Talvez Eu encontre Uma maneira de soltá-lo Ok Como que eu vou soltar Não sei também Ah Será que eu tenho que pegar Alguma coisa com a Gwen É Gwen Ah Mano não Não velho Que susto Meu Ah eu acho que eu posso Caraco Mano Eu acho que eu posso me soltar da Gwen Quando ela me cata Que susto Cara Ó meu Deus Ó meu Deus Tem alguém ali ó Ó Não tá aqui não Cara O peito de cabra Tá aqui sim Night Guys Cadê a moeda Mas talvez esteja Vai morrer Que susto Opa Olha um botão Isso é novo Isso não tinha antes Oh meu Deus Oh meu Deus Velho atrás de mim agora Ferrou Tá Isso não tinha antes Um botão Aí Talvez eu vou morrer Agora Ou talvez Não Sai Vai ser Everybody Ah não Sai 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 Ai meu Deus Nossa O que eu tô arrumando O que eu tô arrumando Na minha vida Sei lá o que eu fiz Pelo menos Com a Granny Eu não morro direto Oh meu Deus Caralho Porra Uma coisa aqui Olha Isso aqui também não tinha Ai meu Deus Ai que susto Haha Merda Velho Porra Meu Tá aqui mano Fala pra mim Ai tá aqui Tá aqui Sempre tá perto Das cachetinhas Só usar Só usar Ai meu Deus Tá Eu tô com o pé de cabra É só subir lá Cara Tem itens agora Que eu não tinha visto Oh porra Ah não Você parece burro Ei Mas é burro Nunca vi uma pessoa burra Desse jeito Cara Nunca vi Ah não Parça Ah não Meu Não creio Cara Que merda Mano Que merda Cara Não acredito Cara Eu não Creio Meu Não acredito Mil milhão De anos Depois Gente Gente Eu real Não faço A mínima Idéia Gente Gente Eu não sei Real Eu não sei O que eu tenho Que fazer Cara Talvez Talvez Não sei Não sei Não sei Mesmo Talvez Aquela chave Olha o bagulho Olha o bagulho Aqui Olha o bagulho Ai meu Deus Só faltava ter morrido Agora né Na hora que eu achei o bagulho Só faltava morrer Aí ia ficar bonito Será que eu vou usar isso aqui Aqui Se não for Eu não sei Onde que é Não Isso Era aqui Mesmo Cara Eu vou deixar Aquele bagulho Ali ficar Verde Cara Eu vou deixar Esse bagulho Aqui ficar Verde Eu não sei Nem que chave Que é Já ficou Ó Na hora Exata Que eu cheguei Ali Vocês viram Eu acho Que é a chave Do Daqui Ó Eu acho Que é essa chave Aqui ó Vamos ver Se é Nossa Eu chutei O grandpa Caralho Eu chutei O velho Mano Não é que não Cara Porra Eu pensei Ai Aqui sim Ai meu Deus Tocando uma musiquinha De igreja Holy Ó Meu Deus Que medo Vai queimar Alguma Cara Eu não sei Nem o que Tá escrito Vamos ver O que Tá escrito É É É É um berço Sinto que devo jogar Alguma coisa Aqui O que Que eu devo jogar Aqui A Granny O grandpa A velha A velha Não O que 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 eu vou jogar Ali Cara Se eu não encontrei Mais nada Mano Ai meu Deus Espera Espera Porque eu não quero morrer Porque eu não quero morrer O que que eu vou jogar Cara O que que eu jogo Cara Vou jogar Vou jogar A mãe da Gwen A mãe da Deslendrina Ah Não dá mais Poxa Gostei Não dá mais Ah Beleza Obrigado Eu achei Que não dava mais Cara O que que eu vou jogar Vou ter que procurar Alguma coisa Pra mim jogar Tem esse botão Aqui ainda Que eu não sei Onde que eu uso Opa Opa Ó Apareceu o Ted Aqui do nada Beleza Talvez eu jogue o Ted Não sei Vamos lá Opa Fica aparecendo Até quando Moça Só perturbar Do caramba O Ted Pra acabar Com essa gracinha Uh Morre Vai Vai logo Meu Deus Cara Que demora Pra morrer O jogo O jogo Ficou mudo Do nada Tá A Gwen Morreu Eu não sei nem Que chave que é essa Eu vou tentar ser Chave da Porta Faz sentido Como cara Como que faz sentido isso Sendo que tem esse botão Botão Ah o botão eu devo usar aqui O botão deve ser aqui fora Eu não fugi totalmente Ai meu Deus Dá pra parar com essa musiquinha Que eu já tô ficando com medo Aqui dá pra me entrar não Olha o jogo me obedece Cara Eu falei só pra parar com a musiquinha Que eu tava ficando com medo O jogo parou Ah vou morrer Cara Oh meu Deus do céu Ah meu Deus Eu sou muito burro Cara Eu sou muito burro Eu odeio o bagulho Ela falou Você achou que você realmente iria fugir E falou mais umas paradinhas de frente Você anda lá cara Força Sério Eu não entendi Foi nada cara Eu fui muito burro Porque eu fiquei rodando o bagulho ali né Talvez eu vou cortar isso na edição Porque eu vou ter que cortar bastante coisa na edição Tá Mas é isso né cara Completamos A fangame de Granite Mel Que é a Granny Eu acho que é a Granny Shopping Alguma coisa assim né Continua né É A fangame vai continuar Meus amigos Beleza cara Eu gostei Da fangame Eu não vou mentir pra vocês Bem da horinha mesmo Tá Mas cara Muito complicada né Muito complicada De você saber os pãs O que tem que fazer Eu achei um pouquinho complicado Eu sou burro Demorei 42 minutos Para Zerar Essa fangame Talvez pra vocês Vai ser menos Tá Mas é isso Tá Eu estou de volta Conseguimos zerar Mais uma fangame Aí no canal Eu estou de volta Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito É isso Vejo vocês no próximo vídeo Fiquem com Deus Fui